O ministro da Fazenda, Guido Mantega, participou hoje em Buenos Aires, na Argentina, de reunião com ministros de Economia e Finanças da América do Sul para definir estratégias comuns de enfrentamento à crise financeira internacional. Nós temos que estreitar os nossos laços e aproveitar melhor os nossos mercados. Isso também nos leva a uma integração maior entre os países. Nós estamos crescendo mais, nossos mercados estão crescendo e nós temos que preservá-los para nós, nós outros, para que as economias continuem crescendo. Nós temos que criar mecanismos de proteção em relação a fluxos financeiros. Os fluxos financeiros têm aumentado, também é uma consequência das políticas dos países avançados, excessiva liquidez nos mercados internacionais. Não tem para onde ir, não tem aonde aplicar e acabam criando volatilidade nos mercados latino-americanos.